e olha aí não vai dar para dormir dentro do araçá ó tava aberto né o araçá fechado fechada a porta do araçá e olha aí e ninguém entra ninguém sai tô vendo não tem nenhum barco aí dentro né e vou diminuir o motorzinho aqui e aí ó entrei aqui de novo no aguapézinho tá eu vou deixar ele meio de frente olha as tarrã lá o casalzinho sempre casalzinho lá sempre aí as duas sempre casalzinho aí eles moram aqui cara muito legal ó já gritou trouxe um pãozinho não não vou dar nada porque não pode dar né não vou dar nada que eu escolhi deus livre a gente primeira coisa a gente pensa né vou dar um opa vou dar um pãozinho não se faz isso né tem toda essa natureza para eles se alimentarem né e vou botar ele ali ó e vou botar ele ali ó feito registro aqui ó feito registro aí ó abração para o Faustino né do do e vou botar um pãozinho O oeste empurra muito pra cima do barranco. Também não tem nem um barco no salgado. Vai estar muito legal aqui. Pra mim não precisa mais. Vou nadar aqui junto com os jacarés. Vou nadar com eles aí. Olha só que coisa linda. Valeu, pessoal.